O que que você tá fazendo, Niga? Orelha vai ser vergonha! Cachorro! Cachorro é cachorro! Cachorro é puro! Se você tiver vergonha, você sai dentro dessa casa! Não, eu não quero briga com você! Eu só tô dando com você! Mas deixa eu em paz! Que se eu morrer esse meu filho me mata! Se o cachorro meu sai primeiro que eu vou ter, você quer mais com gasolina e não se morrer, eu morrer! Viu? Pouca da peste! E levar a mamãe aqui! Cara a boca aí que é pior! Deixa eu ficar lá! Vem pra ti, Jepe!